Olá pessoas, oi, meu plano de voo, isso vai ficar muito bom, sim, bem, olá pessoal, olha aqui, continuando o meu trabalho aqui na praia de Itapema, Santa Catarina, praia central, olha aqui os frinquedos aquáticos, né, muita gente na praia, já está, o som já está escondendo-se, que horas tem? Faltam 10 minutos para as 4 da tarde, ou seja, 15 e 50, né, e dá uma olhada como está aí, bem movimentado, bem, os prédios bonitos aí, né, fachada bonita, aí, Shiro, pediu, a gente atende, pega eu aqui, diz ele, pega eu aqui no YouTube, diz ele, pegamos, aqui, ó, outros brinquedos também, os caiaques, né, o pessoal com, ali tem os coletes salva-vidas, eu já falei em outros vídeos, eles orientam o pessoal ao uso correto do colete salva-vidas, que é o equipamento de segurança, na verdade, né, olha aí, olha aí, ó, uns caminhandinhos aqui, ó, chuveiros aqui, né, se o pessoal quiser passar uma água doce, pra tirar água de sal do corpo, areia, aí, ó, é disponibilizado pelo município. Ali na frente, duas veículos, dois veículos, da Polícia Militar, que coibiram uma tentativa de assalto ali na areia, né, que eu mostrei no vídeo anterior, não mostrei a tentativa toda, mas já a imobilização das pessoas, né, como comentei também no vídeo anterior, aqui não dá pra aprontar não, né, o pessoal aqui pensa, ah, eu passo por aqui, não vejo polícia, não vejo guarda municipal, engana-se. Num instante, os homens estão em cima. O que para quem visita, né, para o município, pra quem visita também, é um conforto, não deixa de ser, né, porque dá segurança, causa segurança, né, para os banhistas, os turistas, o pessoal do próprio município, né. É, e não tem chororô, não tem chororô, aprontou, pagou, mais ou menos assim. Aqui, o pessoal, ó, também tem aluguel de guarda-sol, aluguel de cadeiras, né. Barraca de churros também, churvete. Gravamos, 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 aí. É, é, gravamos. Olha só, também tem placas instrutivas, né, bastante placas instrutivas também. Que bandeiraça, hein. Que bandeira, gente. Aqui, pessoal, nós temos turistas de várias nacionalidades, né. Há exemplos de Porto Belo também. É, a turista de várias nacionalidades. Aqui do Mercosul, propriamente dito, né, Paraguai, Argentina, Chile, tem vindo bastante. Eu mostrei no outro vídeo aqui, se esses postes aqui, com o nome das praias que são do município, né. Um belo mirantezinho. A ausência de música na praia, porque é proibido, né. Aqui tem gente ouvindo, mas tá baixinho. Mas é proibido o som alto na praia, né. Deu um pausa ali, pra passar próximo à música. Eis que não é permitido gravar com músicas. Eu não sei se vai dar direitos autorais daí, né. Já estamos com o sol se escondendo, né. Eu escutei alguém falar, oxe, esse oxe deve ser nordeste brasileiro. Então, turista nordestino, provavelmente. Aqui na orla também a prefeitura disponibilizou isso aqui, ó. Uma academia que supostamente não enferruja, né, gente. É, legal. Lixeiras também, com cobertura que em tese não enferrujam, né. Como está tudo aqui, ruas cheias, né. Ali, em primeira quadra, já é a avenida principal. Claro, como a maioria das praias, né. Ó, passeios de banana boat. Como eu falei pra vocês, o pessoal, ó, vendendo ali, ó. Algodão doce e outras coisinhas. Como eu falei pra vocês, note aqui na barraca, como tem bastante colete de salva-vidas. Eles orientam, eles dão toda a instrução pro pessoal que vai passear no banana boat, né. Queres achar o Gilmar? Bom, tá debaixo do guarda-sol aquele azul. Aquele azul. Ai, vai achar aquele azul, Gilmar. Ah, vai achar aquele azul, Gilmar. Tá bem movimentado. Ainda, né. Pelo horário. O sol já se escondeu. Lá, o canto da praia, já tem um outro vídeo que nós fizemos lá, daquele canto. Com a ponte, quem chama aqui de ponte dos suspiros? Não sei se exatamente esse é o nome dele. Dela, né. Mas a gente conhece como ponte dos suspiros. Ai, Gilmar, é informação oficial. Bom, aí eu não sei a informação oficial. Não sei porque eu não encontrei placa lá naquela ponte. Mas se eu olhar o vídeo, você vai gostar. É bem bacana mesmo. Ficou bem legal. Olha o passeio lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Acho que sim. Focê, ó. Ou não. É isso aí. E esse é o movimento que nós temos na praia aqui hoje. O pessoal vendendo sorvete. Vende de tudo, na verdade, né. Aqui, pessoal, o que acontece? Agora nós temos 16 horas já. Então, o sol já se escondeu agora, né. Porque teve sol entre as nuvens hoje. Estava bem quente. Estava muito bom para a praia, né. E agora já se escondeu o sol. Tem um ventinho agradável. Vou dizer para vocês. Não está frio. Mas também não está tão quente. Está bem agradável para ficar na praia agora. Eu acredito particularmente que o pessoal não vai arredar pé tão cedo antes que escureça. Acho que não. Acho que antes que escureça, ninguém sai. Se observar, olha só quanta gente nós temos na água. Consegue ver? Deixa eu puxar lá na frente, ó. Olha lá na frente. Muita gente na água ainda. Eu acredito que ninguém vai embora cedo, não. Acredito que não. Vou caminhar mais um pedacinho. Mostrar mais uma parte, pessoal. Então, vamos. Gente, aqui deu uma paradinha em função de ter um pessoal com caixinhas de som ali, né. Não é permitido som alto. Eles não estão com som alto. O som deles está agradável. Não está atrapalhando ninguém. Mas eu fiquei com receio que pegasse o som na filmagem. E aí pode dar problemas de direitos autorais. Porque eu não sei se a música é livre ou não, né. Aproximando-se das 17 horas o pessoal já começa. A prática de esportes, né. Mas é muito bacana aqui. Eu note, pessoal, aqui o motivo de ter as bandeiras vermelhas. Você tem que deixar aberto, né. Para que eles possam, numa necessidade, chegar com o jet ski. Essa moto aquática. Para fazer o socorro. Tanto que você vê que é sinalizado aqui e no outro lado também. Para que eles possam fazer o serviço deles bem certinho. Né. E não ser atrapalhado, né. Ou ter algum inconveniente. Na época que for, precisa. A gente espera que nunca precise, né. Olha o que eu achei andando lá, ó. Foca, Gilmar. Foca, Gilmar. Um barco pirata. É uma espuna pirata lá, ó. Vou mostrar ali na frente, gente, ó. Tem um posto de guarda-vilha, né. Mais ou menos ali, ó. Tá quase encoberto pelo senhor que está vendendo ali camisetas, cangas ou saída de praia, como preferirem, né. Vou tentar aproximar por aqui. O diretor localiza o posto guarda-vilha. Ali está. Agora, você observou que a gente não viu bandeiras vermelhas? Ah, mas lá tem duas. Sim, tem duas lá na frente, ó. Hum, cadê vocês? Aqui, ó. Essas duas aí, elas estão localizadas aonde? Bem na frente do corredor e acessam até o posto guarda-vidas. Então, o que que acontece? O pessoal não é pra ficar por ali, porque se eles tiver que sair do posto guarda-vidas, correr pro mar pra socorrer alguém, eles têm que ter o espaço livre. Porque eles vão se jogar dentro da água e vão ter que ter o espaço livre, certo? Olha aí, moçada. Que beleza que tá isso aqui, ó. Movimentada, você acha? Bom, o Gilmar acha. O Gilmar acha que tem bastante movimento. Tá muito show de bola mesmo. É vida, né. Infelizmente, nós tivemos dois anos que não podemos ter essa movimentação toda, né. Que prejudica, né, o comércio de toda localidade turística, não é verdade? E cada um vende o seu peixe como pode, né. Uns a subir, outros gritam e vai... Gritam. E vai por aí a fora. Ok, pessoas? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, se você quiser assistir. E eu acho que eu vou fazer uma terceira parte ainda aqui da orla. Mas pela calçada pra você ver a beleza que é isso aqui. Ok? Um abraço a todos. Espero bem que não custa nada. E até o próximo. Fui.